8 de março é o Dia Internacional da Mulher e o Sebrae promove a partir de hoje uma extensa programação com diversas palestras, seminários. A ideia é celebrar o papel das mulheres no mundo dos negócios. Também será lançado o edital Sebrae Delas 2023 como forma de apoiar e incentivar o empreendedorismo feminino. O edital atende aos requisitos da Lei Estadual nº 8.629, aprovada em 2019 na Assembleia Legislativa, que estimula o empreendedorismo feminino no Estado. Sobre mulheres, empreendedoras e sobre as atividades que terão início nesta segunda, eu converso a partir de agora com a analista técnica do Sebrae, a Mariana Araújo. Bom dia, Mariana. Seja bem-vindo ao Jornal da Lese. Olá a todos. Bom dia, bom dia, Denise. É um prazer estar aqui falando um pouquinho do empreendedorismo feminino com vocês. Joia, nós que agradecemos mais uma vez a sua participação aqui com a gente ao vivo. Mariana, essa semana vai ser muito produtiva, uma programação bastante extensa e abordando diversos aspectos do empreendedorismo feminino. Eu queria que você detalhasse para a gente essa série de eventos que começam a partir de hoje. Então, Denise, o Sebrae, ele fomenta o empreendedorismo independente do seu gênero, mas em especial agora, no mês de março, nós teremos a Semana da Empreendedora, que inicia hoje, como você bem falou, até o dia 10 de março, com seminários, com palestras voltadas às temáticas, às empreendedoras. Da segunda à quinta-feira, as ações, elas ocorrem aqui no Sebrae Sergipe, das 19h às 21h. As inscrições estão gratuitas, as vagas estão esgotando. Então, quem quiser participar, corre no nosso site, faz a inscrição. E no dia 10 de março, a gente finaliza essa semana uma palestra magna da Suzana Pires, que é atriz da Globo, roteirista de várias novelas e filmes. Ela é uma empreteca, que é uma solução do Sebrae, o Empretec, e ela vem falar um pouquinho como o empreender pode se levar a ser dona de si. Falar um pouquinho também do Instituto Donas de Si, que ela tem, que é justamente um trabalho para as mulheres que desejam, através do empreendedorismo, transformar as suas vidas. Então, é a única palestra ao longo dessa semana que será paga, mas é um valor muito simbólico para tudo que a gente está fazendo ao longo da semana. Isso mesmo, Mariana. Você citou essa questão do valor. De fato, é um valor muito simbólico. Apenas R$ 40,00 é isso, a inscrição, para que as empreendedoras possam participar dessa palestra. A Suzana, ela é uma referência, ela se tornou uma referência de empoderamento, de empreendedorismo e principalmente nessa questão da parte cultural, mas não só isso. Ela se mostrou, de fato, multitarefa. E eu acredito que as empreendedoras, elas precisam ter, muitas vezes, essas várias vertentes. Elas precisam ser multitarefas. Então, por isso que essas capacitações, elas são fundamentais, né? Isso. As capacitações, Denise, elas foram projetadas e programadas com base naquilo que a gente ouvia muito das nossas clientes. Então, ao longo da semana, nós teremos palestras de educação financeira, palestras voltadas para a marca pessoal, junto à marca do seu negócio, palestras voltadas à questão da imagem, a questão de como fazer um pitch de impacto, né? Um pitch de vendas de impacto para que o seu negócio seja assertivo. E a gente finaliza com a palestra da Suzana, né? Que ela é um ativista pelos direitos da mulher, é uma mulher que traz essa questão do empreendedorismo como uma fonte econômica, né? De liberdade. Então, tem muito a ver, toda a programação ao longo dessa semana, tem muito a ver os pilares que a gente trabalha aqui no Sebrae Delas, desde 2020. Que é o fomentar as competências socioemocionais dessa mulher, as competências, as técnicas em gestão dessa mulher, e também fomentar a criação de uma grande rede de colaboração entre essas mulheres. Ok, Denise? É um dado importante que a gente pode falar aqui, né? Muitas mulheres, elas entendem que têm a dificuldade e sentem muito a falta de serem apoiadas, né? Por seus companheiros ou companheiras, por suas famílias, né? Essa questão da credibilidade. Então, quando a gente fomenta essa rede de colaboração, é uma rede na qual elas se apoiam umas às outras. Então, toda a programação, ela foi baseada com aquilo que a gente escuta das nossas clientes ao longo desses atendimentos realizados desde 2020. Interessante. As inscrições, elas são online, né? Isso. As inscrições, para quem estiver interessada, é feita em nossa loja virtual, que é o www.se.lojavirtualsebrae.com.br. Vou repetir, www.se.lojavirtualsebrae.com.br. As inscrições estão esgotando, então, corram lá, façam as suas inscrições, porque foi uma semana muito demandada para a gente, das mulheres, então, restam pouquíssimas vagas. Isso mesmo. Mariana, fale um pouquinho, então, para a gente desse edital, que é outra forma, também, de fomentar o empoderamento, o edital do Sebrae Delas 2023. Então, Denise, aqui no Sebrae Delas, a gente trabalha de duas formas, essa mulher que nos procura aqui no Sebrae. Nós temos essas ações que a gente faz ao longo de todos os anos, que estão na nossa loja virtual. São ações que a mulher interessada vai em nossa loja, se inscreve e participa dessas ações. Mas, também, nós temos um grupo que a gente chama, que é o nosso núcleo continuado. Por que é o núcleo continuado? São ações ao longo de um determinado período, esse ano 2023 serão seis meses, que essas mulheres, ao realizarem a inscrição em nosso edital, elas possuem um atendimento monitorado ao longo desses seis meses e personalizado ao longo desses seis meses. Aí, dentro desse núcleo continuado, a gente trabalha, também, a questão do sócio emocional, a questão técnica e a questão da formação de uma rede de colaboração. Então, ao longo desses anos que a gente está, desde 2020, 2021 e 2022, nós já atendemos mais de 320 mulheres de maneira continuada, através do edital, né, que a mulher interessada fez a inscrição e a gente acompanhou. E a gente consegue mensurar como essa mulher chegou ao Sebrae, como essa mulher fez a sua inscrição dentro delas e como ela está saindo ao longo, depois desses seis meses, acompanhados por consultores, técnicos do Sebrae Sergipe. Então, além das ações, né, palestras, oficinas, cursos, seminários, essas mulheres possuem consultorias individualizadas, para que elas possam potencializar, né, todo aquele conhecimento que elas querem, não só das suas vidas, mas também da questão dos seus negócios. Então, todas as inscrições, elas serão realizadas também através da nossa loja virtual, que está lá no nosso portal do Sebrae Sergipe, o edital, todos os anexos necessários para que a mulher, antes de se inscrever, leia o que é que ela vai ter, se informe de tudo o que está lá e possa realizar a sua inscrição em nossa loja. Lembrando também, Denise, que são vagas limitadas para esse acompanhamento continuado, são 65 vagas, e nós vamos acompanhar essas 65 mulheres ao longo de seis meses. Mas nada que... Ah, não fiz a inscrição no edital, mas ao longo do ano, teremos também ações voltadas para essas mulheres empreendedoras. Muito bom, Mariana. Eu queria que você repetisse, então, o endereço da loja, né, para que todas possam se informar e fazer a inscrição. É o www.se.lojavirtualsebrae.com.br. Lá tem todas as informações do edital, cronograma, quem pode fazer essas inscrições, como se dão essas inscrições, e também tem telefones para alguém tenha dúvida, quem queira ter mais informações sobre esse edital e também sobre a Semana Empreendedora. Então, quem estiver aqui nos assistindo, pode entrar em contato com a gente através do WhatsApp, que tem uma equipe aqui de apoio para responder eventuais dúvidas através do 2106-7766. Esse é o número que temos, que é o nosso WhatsApp, e a gente fala com vocês, vai ter o maior prazer de receber todas as mulheres que desejam participar não só da Semana Empreendedora, como também do edital de Sabraidé. Muito bom, obrigada, viu, Mariana, pela sua participação, por detalhar para a gente essa semana que será muito produtiva. Um bom dia aqui, as portas estão sempre abertas, viu? Muito obrigada a vocês pela oportunidade de estar aqui, levando o empreendedorismo a tantas mulheres que nos assistem e pelo acolhimento e incentivar que o empreendedorismo cresça e vá cada vez mais trazendo mulheres para esse segmento que é tão bonito e que transforma tantas vidas.